Good afternoon, class! Tudo bom, terceiro aninho? Vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai fazer a correção, tá? Da page 39, da página 39, e aí a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo aí. Vamos da página 40 até 43. Então, let's go, tá? É isso mesmo, 43. A teacher vai aqui compartilhar com vocês o livrinho de inglês na página 39, que aí teve a questão de você seguir o código e pintar de acordo com o que está descrito aqui. Então, cada número lá embaixo tem a full form, que ele está escrito por extenso, e aí você pintar na cor que está dizendo aqui em cima. Então, eu vou minimizar a tela, para que vocês prestem atenção no que a teacher está falando, né? Vou colocar aqui em cima. E aí, vamos lá. Eu tenho o primeiro número, que é o número 120, né? Então, é 120, tá? 120. E está na cor green. Então, aqui, ó, 120 é na cor verde, certo? 90, que é na cor red, né? 95, ó, na cor vermelha, red. 212, na cor purple, que é esse daqui, ó, o de baixo, o último aí, ó. 212, que é na cor roxo. E 115, que é 115, ó, na cor pink, na cor rosa. E 200, 200, que é na cor blue, ó, esse daqui. Então, ficou pink, red, green, blue, purple. Aí, agora, a gente vai para a próxima página. No caso, eu vou abrir aqui para vocês o livro do aluno, né? Vou explicar a lição. Não é difícil, tá? Só que vocês prestem atenção. A teacher vai fazer a leitura, vai explicar a lição. Em seguida, ela vem com um modelo, tá? Para vocês entenderem como é que se faz a atividade. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui, agora, o livro do aluno. Que é o seguinte. Temos aí na página 40, page 40, né? 40. O seguinte, você vai escolher três pessoas. Pode ser três amigos ou três familiares. Você vai colocar o name deles, o nome, age, a idade, o número só, tá? E o birth date, que é a questão do mês. E aí, a gente vai relembrar os meses que nós vimos lá na página 37, se não me engano. Vou voltar aqui, ó. Que a teacher vai mostrar para vocês o seguinte. Os meses do ano, em inglês, a gente sempre... O início deles, tá? A primeira letrinha é sempre com capital letter. O que é isso, teacher? É a letra maiúscula, tá vendo? Sempre os meses do ano começarão com a letrinha maiúscula. Então, nós temos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E aí, a gente desce lá na atividade agora, que é o seguinte. Vocês vão colocar, como eu disse, o nome de três pessoas. Escolhem aí, fiquem à vontade. A idade, né? O númerozinho referente à idade. E o mês que ela faz aniversário em inglês, certo? E abaixo, depois que você fizer tudo isso, você vai fazer a question 9, a questão 9. Que é report your findings. Você vai escrever aquilo que você pesquisou, né? Então, você colocou o nome de uma pessoa aqui, com as informações dela, a letra B aqui e a letra C aqui. A letra A eu vou fazer junto com vocês. Por quê? Você vai colocar o nome, o mês e o número referente à idade da pessoa, certo? Você vai fazer a mesma coisa também para as letrinhas B e a letrinha C. Só que você vai prestar atenção no seguinte. Se for uma pessoa, você escolheu na letra A, que você colocou aqui, for uma menina. Então, você coloca X, ó. Você circula aqui. Ai, professor, eu coloquei um amigo meu, um menino. Então, é R, tá? Então, você circula o R. Então, se for ela, é X, se for ele, é R, ok? E aí, as letras B e C também, você só vai copiar as informações aqui de cima e prestar atenção aqui na letra A. Então, o nome da pessoa, o mês, R, ou X, ó, ela ou ele, né? Quer dizer, é ela ou ele aqui, ó, R, ou X, e a idade da pessoa, certo? Então, vamos lá. A teacher fez um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu vou parar de compartilhar essa página. Vou abrir aqui para compartilhar com vocês. Ah, ó. Ok. Então, a teacher fez um exemplo aqui, ó. Eu, digamos, dei o exemplo de uma colega amiga minha, Mariana, né? Name, né? Na letra A. Age, ela tem nove aninhos. E o birth date, ela faz aniversário no dia 9 de maio. Ou, dia 9 de maio. Ela faz aniversário em maio, certo? Então, name, age, birth date. Então, nome, idade e o mês. Então, embaixo, você vai colocar... Ai, saí aqui. Eu coloquei a foto da lua ali, gente, que eu tinha tirado outro dia. Então, aqui agora, eu coloquei as informações que eu coloquei aqui na letra A sobre a Mariana. Então, Mariana's birthday is in May. O aniversário da Mariana é em maio. She, ela, is nine years old. Tá vendo, ó? Então, ela tem nove anos de idade. Mesma coisa você vai fazer para o restante das atividades, certo? Você só vai fazer, no caso, vai utilizar aí as informações relacionadas à pessoa para cada letrinha. Então, vamos lá compartilhar novamente o nosso livro. Voltando aqui. Então, você coloca na letra A as informações que você colocou aqui em cima. A letra B, as informações que você colocou aqui em cima. E a letra C também, certo? Vamos para o reading. Read the invitations, then complete the table. Nós temos aqui três tipos de convite. Invitation one, invitation two, invitation three. Então, vamos ler aqui o cartão número um, o convite número um. Come to my birthday party. Date, May 12th. Time, 7pm. Place, gymnasium. Bring your swimsuit from Luisa. Então, venha para a minha festa de aniversário. Vai ser no dia 12 de maio. Às sete horas da noite, ó. P.M. aqui. Vai ser no ginásio. E você tem que trazer sua roupa de banho. Então, vai ser uma festa na piscina, né? E aí, aqui, ó. From Luisa. Da Luisa. Então, a Luisa está convidando as pessoas. Invitation two. Let's plant a tree on Earth Day. Date, April 22th. Time, 9am. Place, school backyard. Então, vamos plantar uma árvore no dia da terra. Earth Day é dia da terra, tá? Vai ser abril, dia 22, né? Já foi. Às nove da manhã. Lugar aqui é no pátio da escola. E o invitation three, sports party. Come on down and bring your bike. Saturday, June 18, 8h30, AM. Our home, 4324, Riverview Drive, Madison, Wisconsin. Então, é a festa do esporte. Vamos lá, traga sua bike, né? Sua bicicleta. Vai ser no dia 18 de junho, às oito e meia da manhã. E o lugar de partida é aqui na nossa casa, ó. Eles colocaram aqui o endereço. Ok, teacher. Agora, a gente vai fazer a questão aqui, fazer a leitura com vocês. Aqui temos o fato, que é o que acontece, né? O que está acontecendo. Aqui, a celebração, você vai dizer se é uma birthday party, uma festa de aniversário. Earth Day, dia da terra. Ou sports party, que é a festa do esporte. E qual é o número do cartão? É one, two ou three? E aí, é o seguinte, eu vou colocar aqui. Como a teacher sempre faz com vocês, né? Então, eu dou um tempo para que vocês façam a atividade. Em seguida, eu venho com a correção. Então, eu vou explicar agora como é que vocês vão fazer. Já expliquei, né? Vou ler, na verdade, para vocês cada frase que está aí. Vocês tentem fazer, realizar a atividade sozinhos. Pausem o vídeo, aí depois vocês dão continuidade no vídeo, que vai vir com a correção, tá? Que é aquilo que a teacher coloca na lousa e faz junto com vocês, certo? Tirando todas as dúvidas. Então, vamos lá. Vamos ler aqui... Ui! Vamos ler cada frase que está aí, para vocês entenderem. Então, certo. Vocês vão ter a frase, né? Vocês vão ter o fato que acontece. E aqui você vai dizer se é uma festa de aniversário, se é o dia da terra ou se é o dia do esporte. E o número do convite. Então, you are helping our nature. Você está ajudando a sua natureza. Qual é a celebration? Qual é o number do cartão? Do convite, né? You should take a present. Você deve levar um presente. Então, qual é a celebração e qual é o número? You can wear a swimsuit. Você deve vestir, você deve usar aí roupa de banho. Qual é a celebration e qual é o number? You can ride a bike. Você pode andar de bicicleta. Qual a celebration e qual o number? You eat cupcakes and jelly beans. Você comerá, no caso aí, cupcake e jujuba. Qual é a celebration e qual é o number? E you will plant a tree. Você plantará uma árvore. Qual é a celebration e qual é o number? Qual é o número desse cartão aí, desse convite? Certo? E aqui tudo de acordo aqui, ok? Aí eu já parto aqui para a questão número 11, que depois eu já venho também com a correção. Então, olhar os convites e encontrar. Encontrar o quê? Você vai prestar atenção. No caso, a letra A está pedindo aqui o seguinte. O mês da festa de aniversário. Então, você volta lá no cartão e procura qual é o mês de aniversário. Tem aqui qual é o mês, certo? B, a hora da festa do esportes. Sports party. Aí você vê aqui e procura aqui no cartão qual é a hora que vai acontecer a festa do esporte. E o lugar, the place, do dia da celebração da terra? Então, a gente vai lá no cartão e procura o lugar. Aqui, place, school backyard. Tá certo? Então, agora eu vou vir com a correção. Vocês pausem aí o vídeo, né? Tentem fazer, porque inglês é prática, certo? Em inglês a gente só aprende praticando. Então, a gente precisa escrever, a gente precisa ler, tá? Eu sei que a leitura em inglês é um pouquinho mais difícil, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho. Tá? É assim que a gente vai aprendendo, é praticando. Então, vocês pausem aí, que aí a teacher vai, no caso, fazer a correção. Então, eu venho aqui de novo e vou compartilhar com vocês o livro do professor. Então, isso aqui. Vamos lá. Então, Tá certo? Lembrando que tree é árvore, né? Lembra muito o number three, né? O número três. Então, qual é a diferença de pronúncia, professora? A gente, no número três, a gente tem o H, certo? Então, pra falar três, a gente fala three. É quase a linguinha de fora, ó. Three. Quando a gente vai falar da árvore, né? Da árvore aqui, então a gente fala tree. Tree, tá? Ok. Eleven. The month of the birthday party, né? Qual é o mês do, aí, da festa de aniversário. May. The time of the sports party. Eighth, thirty a.m. E the place of the earth celebration, é o school backyard. Que aí é o caso do pátio da escola. Certo? Ok. Let's go. Go ahead. Então, eu vou abrir agora o livro do aluno. Aqui tem que fechar um, abrir o outro e assim vai. Agora, a gente vai voltar pro nosso livrinho do aluno. Certo. Fizemos as questões dez e onze. A questão doze, você vai fazer o seu cartão de aniversário, tá? Make an invitation. Então, tem aqui, ó. Happy birthday. Então, você vai colocar as suas informações. Então, você vai colocar o date, que é a data que vai acontecer essa festa. Time. É a hora. Você dá uma hora. Aí, você cria, você inventa. É a sua imagination, tá? A sua imaginação. O place é o lugar. Se é em casa, home. Se é num buffet, você coloca buffet. Enfim, como eu disse, usa a imaginação aí. Clothing. É o tipo de roupa que vai ser usado nessa festa. Então, lá. Sports party. Se você quiser uma festa do esporte. Ou swimsuit, que é roupa de banho, né? Que tem lá no cartãozinho número um. Que aí, é festa na piscina. E se for uma festa à fantasia, eu vou ensinar pra vocês que é costume party, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu stop share. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Tenho sim. Então, eu vou compartilhar com vocês como é que se escreve festa à fantasia, tá? Ó, é aqui, ó. Costume party. Tá? Ó, costume party. É a festa à fantasia. Se você for fazer a festa à fantasia. Tá bom? Vamos voltar lá pro nosso livro. O livrinho do aluno, voltamos. Certo? Certo, teacher. Embaixo tem from. É o seu nome. É você que está fazendo o convite para as pessoas. Tá bom? Depois nós temos aí o homework. A gente está tocando aqui. Não sei quem é. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ai, olha, vou te contar. A aula gravada, gente, tem umas coisinhas engraçadas. A gente espirra, a gente tosse. E aí, acontece, no caso, de acontecer alguma coisa engraçada. Meu marido está lá fora, mas eu acho que ele não vai conseguir atender. Né? Mas vamos lá. Tem aqui a homework da página 43, né? Que é o seguinte. Qual o assunto das duas HQs? Nós temos aí duas HQs aqui, que são dois cartoons, né? E é o seguinte. A gente vai prestar atenção em cada imagem, tá? Para saber, no caso, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguém mandou. Não, não tem. Não sei quem tocou aí, não. Então, a gente vai prestar atenção. A gente tem aqui umas palavras, certo? Que a gente vai encaixar aí. Mas aí, quando a gente pensa assim, ó. Qual é o assunto? What are they talking about? Eles estão falando sobre o quê? Aqui, a Mônica está entregando algo, né? Para a nossa amiga Magali. Ela recebeu, né? Então, já que a gente já vem falando, já é um assunto do próprio capítulo, nós estamos falando sobre aniversário. Então, aqui fica Birthday, tá? Então, aqui fica Birthday, tá? Mas aí, a teacher vai vir depois com a correção para mostrar para vocês. Aí, a questão 14. Se vocês quiserem também tentar escrever, que já apareceu essa palavrinha várias vezes aí. Até na página aí, 42 aparece essa palavrinha, né? O Happy Birthday. Então, vocês já vão praticando a escrita. E aí, abaixo, temos o cartoon, aqui o quadrinho número 1, o quadrinho número 2. Então, Balloon 1, Balloon 2. Nós temos aqui embaixo, aqui é do Garfield, né? Então, Happy Birthday, Garfield. We love you, né? Feliz aniversário, Garfield. Nós amamos você. Então, temos o Balloon 3 e o 4, tá? Deixa eu ver se tem. Pronto. Aí, é o seguinte. Eu tenho aqui, ó. I love birthday parties. Eu amo festa de aniversário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? I am 8. Thank you. E o Happy Birthday. Então, a gente vai encaixar essas palavrinhas aí no lugar certo. Deixa eu minimizar aqui para vocês prestarem atenção. Então, a Mônica, ela entregou algo para a Magali. Então, ela parece que está desejando o quê? Feliz aniversário, né? Então, fica Happy Birthday. Então, é essa palavrinha aqui que você vai colocar no balão número 1. O Tchul, ela recebeu, ela viu qual era o presente dela, né? E aí, ela vai falar o seguinte, ó. Thank you. Obrigado. Né? Depois, nós temos aqui o Happy Birthday, Garfield. We love you. Aí, ele vai o quê, ó? Contar quantas velhinhas tem no bolinho dele. Então, ele vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, você escreve tudo aquilo aqui. E o 4, né? É o I love birthday parties, né? Eu amo, eu adoro festas de aniversário. Certo? Então, é o que você preenche aqui, ó. Ok? Então, eu vou vir aqui, já. Vou abrir o livrinho Stop Share. Aí, eu vou vir com o livro do Teacher pra vocês. Deixa eu ver se ele tá aberto aqui. Não tá aberto. Então, eu vou ter que abrir o livro do Teacher. Certo? Aí, eu compartilho com vocês. Não apareceu aqui, ó. Ainda não? Valeu. Professor. Aí, a Teacher... Ai, tem que fechar primeiro aqui, né, amiga? Gente, é uma graça a gente usando essas tecnologias, né? Tem hora que a gente dá uma apanhadinha. Mas, vai indo. Vai indo. Vai dar tudo certo. Já está dando. Então, na 13, ficou a palavrinha birthday, tá? E aqui embaixo, ó, vou deixar pra vocês. Vocês pausam o vídeo e aí vocês acompanham a correção, tá? Então, balloon one, happy birthday. Balloon two, thank you. Balloon three. One, two, three, four, five, six, seven, eight. I am eight. E o balloon four, I love birthday parties. Tá? Então, a gente... Ó, vou deixar aqui pra vocês um pouquinho. Que aí vocês pausam o vídeo e fazem a correção. E aí, o seguinte, a gente se encontra na próxima aula, tá? Saudades de vocês. Então, ó, se há, bye bye. A gente se vê na próxima aulinha. Beijo, se cuida.